Aqui, olha, eu vou fazer a minha peça, vou deixar com 12 A gente pega as duas extremidades e deixa com a mesma medida Feito isso, a gente vai pegar a nossa hidropor e fazer a marcação Pra que isso, Dino? Justamente pra gente cortar o tamanho certo e desejado na peça que a gente vai estar utilizando Se não vai ficar todo desigual, corre o risco de, quando a gente for fazer o corte, não sair do jeito que a gente quer A posição certa de você pegar o... Vamos